Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo de Call of Duty Mobile E aí galera, sim, finalmente o jogo está disponível aí pra todo mundo tá jogando, tá disponível na Play Store É só correr, baixar e jogar Call of Duty Se você é novo aqui no canal, meu parceiro, clica já no botão de inscrever-se É vídeo todo dia aqui de Call of Duty Mobile pra vocês Galera, seguinte, abri um servidor no Discord que é o Call of Duty Mobile Brasil O servidor já tá disponível, link, primeiro link na descrição O Discord basicamente é um aplicativo que você pode estar utilizando pra se comunicar com outros jogadores Com seus amigos enquanto joga Call of Duty, mano, isso aí Você escolhe uma sala, entra lá e joga em equipe, então é só botar o fone de ouvido E conversar com ele enquanto você joga de uma forma com mais qualidade do que o jogo consegue fornecer pra gente Primeiro link na descrição Agora vamos pro jogo, meu parceiro Vamos pro jogo que vai começar a nossa primeira partidinha aqui de hoje Galera, vou estar jogando aqui com vocês Estou jogando, na verdade, com vocês aqui O modo buscar e destruir, tá bom? Vamos embora Ó, eu vou jogar mais, é... Ofensivo, tá bom? Eu vou pra frente nesse início aqui Que tá atacando a eles, mas, opa, já veio uma aqui Boa, um Calma, nada, nada, só tô Opa, opa Eita, que a bala passou fino, vocês viram? Tacaram a granada ali no meio Vou ficar escondendo e tamem Ah, a granada pegou tudo em cheio, mano Beleza, beleza, ó, mais um ali Opa, deu uma ratadinha na rajada ali Eu tenho que ir mexendo na minha acessibilidade no Mochi até agora Matei todo mundo no time adversário, cara Matei todo mundo Começamos bem, galera Tô jogando com a Hood aí de quatro dedos, beleza? Pessoal, não esquece É a primeira vez que você tá vendo vídeo aqui do canal Mano, não vacila Clica no inscrever-se E ativa as notificações no sininho Todo dia, meio-dia e meia Tem vídeo novo aqui no canal Vamos ver se eles vão chegar por aqui de novo Eu acho difícil, porque aí vai ser muito burro, mano Tá aqui logo a granada Vou jogar um flash e vou agressivar, mano Ponto, explodiu Nada por aqui Cadê eles, mano? Cadê eles, mano? Ih, o cara tomou ali, o cara tomou ali Calma, calma, não deu, não deu Cara, é a primeira arma Essa partida aqui Tem um tempo que eu não jogo com essa arma, mano Eu tinha perdido a noção do recoil ali a longa distância Vocês viram como eu errei tiro, velho? Deixa eu ver se tem alguém aqui Eu errei muito tiro, velho Eu tinha perdido a noção já do Da arma, como ela funcionava exatamente O recoil dela a longa distância Ah, podia ter matado na faca, né, mano? Vacilão sou, hein? Vencemos, galera Mais um round De nice, do nice, nice Não esquece, clica no joinha Vamos botar meta pra esse vídeo aqui No último vídeo eu não coloquei meta, mano Vamos fazer o seguinte, galera Meta de 800 likes nesse vídeo Mano, 800 joinhas nesse vídeo É a nossa meta, galera Bora bater esse número Então esbagaço dentro do like Se todo mundo clicar no joinha Agora, com certeza, vamos bater Ó, fazer o seguinte, hein Quem... Opa, peraí, peraí, peraí Opa Calma aí Quem não clicar no like Vai pegar uma semana de troll no time, hein Uma semana de troll Boa, levamos um aqui Os caras tão virando bomba, mano Eles iam pra um e desistiram Calma aí, deixa eu ver se chega O que ganha ali, velho Calma, calma Eles têm que dar cara, velho Senão eu tomo Isso, boa, peguei Boa Ô, 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 cadê, cadê, cadê Ali, 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 ali O cara que tava, o FK, voltou Demorei muito nesse tiro, mano Dei sorte que o maluco ali tava lento pra dar o tiro dele também, mano Foi mais lento que eu Cadê? Tem outro cara aqui, velho Cadê ele? Eu vou... Cara, eu vou entrar ali e vou com a pistola, mano Vou com a pistola Peraí Mataram já? Matei? Vitória! Ganhou! GG, GG, nice GG, easy Vamos lá, vamos com a mesma arma, galera Vamos com a mesma arma Se bora, se bora Pessoal, não esquece Primeiro link na descrição Nosso Discord Entra aí no Discord Só dá um cliquezinho rápido Quem ainda não tem o Discord Baixado, mano Baixa o Discord aí no seu celular, hein Baixa o Discord Entra no nosso servidor Pra conversar com os amigos Code Mobile Brasil É o nosso servidor Entra aí Primeiro link na descrição, galera Primeiro link na descrição Vamos embora, hein Vamos embora, vamos embora Ah, que delícia Tudo de costa, meu filho Olha aí O cara nem viu Da onde tirou o tiro, bicho Olha, esse aqui viu Mas não deu tempo Ah, foi muito fácil agora Não, 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 mano Eu peguei tudo pelas costas, velho Tudo vacilando, velho Easy Easy, 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 easy Matei tudo, mano Matei tudo Easy, easy, easy Pronto, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ligeiro, mufo Ligeiro Cara, eu quero atacar logo, velho Quero atacar logo Eu acredito, galera Que esse modo aqui Será o modo competitivo Do Call of Duty Mobile Do Code Mobile Eu acredito que esse será o modo competitivo De buscar e destruir É, eu não sei qual vai ser a tradução Permanente deles Porque encontrar e destruir Eu não gostei muito, mano Acho que buscar e destruir É o melhor que é o que a gente tem nos outros jogos Como o CSGO Opa, opa, opa Eita Mano, é rearrajado, mano Olha lá, tá vendo? Eu não tô tendo o controle correto dessa arma Eu tô usando É, usando a mesma coisa que eu faço com a K Mas ela não funciona da mesma forma A movimentação do recorde dessa arma aqui é diferente Acabei morrendo, galera Nesse round Não tá tão fácil assim não agora, hein Esse maluco acordou E vou ficar aqui de espectador Olhando meus aliados Cara dando a cara ali Mata, mano Olha na sua frente, velho Pixo ruim Dá desgraça Morreu, velho Olha o outro, velho Pelo amor de Deus Isso, anda, meu filho Galera, não joguem assim Se movimentem mais, mano Senão vocês morrem Olha o placar Como é que tá aí, mano Isso maluco, tudo ruim, velho Tudo ruim Tá que pariu, dude Tá brabo, hein Tá difícil, tá difícil Então, provavelmente Estamos vencendo de 4 a 0, galera Estamos vencendo de 4 a 0 Ó, tem esse maluco ainda aí, hein Confio nele Bora lá, bora lá, bora lá O bicho tá de AK, mano O cara tá de AK Já tem o meu respeito, tá ligado Hum, mas plantaram Pera aí, pera aí Mas ele tá perto, mano Ele tá perto Olha o Clutch Opa, matou um, matou um Não, matou não ainda Vai, vai, vai Olha, tá bem protegido ali Esse jogo é certo Mas ele tá demorando, mano Trinta segundos Eita, cara, é 3, bicho Vai, velho, mata Ah, morreu, velho Ele ficou muito exposto Tomou o tiro de 2 caras Ao mesmo tempo ali Perdeu esse round, galera Não tem problema, não Vamos mudar de arma aqui, mano Não, vamos com essa mesmo Simbora Começou a brincadeirinha Uma bombinha aqui, ó Tem uma bomba Por baixo Vamos pro objetivo B, mano Agora vamos plantar essa bomba, hein Vamos plantar essa bomba Vamos pelo B Que era onde eu rushei O primeiro round, mano Tô vendo ninguém aqui Bora pular aqui, velho Vou pegar os caras por trás Reparem, viu Tô vendo ninguém, mano Ninguém, ninguém, ninguém Vamos plantar aqui Primeira vez que eu vou plantar, mano Como é, tem que segurar Ou é só clicar Pronto, só que dá um clique ali Que é sucesso Pronto Opa, teve morte aqui, bicho Teve morte aqui Eu vou encontrar alguém aqui, viu Tem nego aqui Cadê, cadê Cadê, mano Vinte e oito segundos Cadê os malucos, velho Você foi o último Por aqui não vai ter ninguém Eu tô olhando as cordas Parece que você não vê alguém, né Peraí, morreu tudo, meu time Ah, saiu, safado Peraí, vou avançar que tem mais Peraí, vou carregar, carregar Deve ter mais, mano Deve ter mais, deixa eu avançar, deixa eu avançar Ah, mano Difusão Tá tudo difusando, mano Tá que pariu Tava os quatro difusando, mano Tá que pariu, doido Os cara tá na ganância Mano Eu perdi o round de vacilão agora Que feiura, mano Namorada Era pra ter jogado fino ali, velho Bora por essas bandas aqui Vê da colé Bora por essas bandas Por essas bandas Essa passagem aqui é muito aberta O cara tomar rajado é um instante Beleza Eu vou plantar logo E vou cuidar só, mano Pior que aqui pra pegar Pra matar de longe É difícil, velho Eu tô vendo o minimapa ali Onde o maluco tá Tentar matar Cadê, cadê? Cadê a cara, mano? Eu não vou lá não, velho Vou pro lado de cá Que é melhor Avançar muito é ruim Ah, puxei demais Isso Movimenta, jefe Eita, boa Que tiro lindo, mano Agora na bomba Na bomba Na bomba Tá safe, tá safe Vai acabar o tempo Não dá mais tempo Não dá mais tempo Cadê, cadê o maluco? Cadê o maluco? Cadê o maluco? Cadê ele? Tá aqui Olha lá, olha lá Mais uma morte, galera Vitória Nice Tão carregando esse game, hein Nice, nice, nice Vamos mudar de arma de novo, mano Vamos mudar de arma Vamos mudar de arma Cara, melhor modo Melhor modo de FPS Esse aqui, velho Você quer destruir É o modo competitivo Do CSGO É, eu acredito que no mobile Também Apejado que temos o Battle Royale Mas o Battle Royale Eu não sei se vocês Pensam mesmo que eu, mano Mas eu sinto que tá saturado Tá ligado? O BR tá bem saturado, mano Eu sinto isso, velho Ele já alcançou o seu auge, tá ligado? Já buscar destruir, não, mano Acredito que ele vai além, velho Eu acho que ele será o competitivo, mano Até porque a galera raiz Opa Nossa, matei bonito esse, mano Não dá pra segurar o dedo com essa arma de longe, mano De perto é maravilhosa pra isso Mas de longe não vai A rajada dela é tipo em V, mano Olha lá É envenenado Ela faz É um crucifixo, mano Que porra é essa? Carregar aqui rapidinho Mano, eu ia agressivar pra matar o maluco ali Mas é melhor recuar Que a bomba tá plantada cá Mas tá tranquilo Tá tranquilo Ganhamos, ganhamos Só matar aquele maluco que tá lá agora Matei, matei, matei Safe do safe Tem mais um vivo ainda Outra aqui Eita, não vai dar tempo Acabou o tempo Já, deixa, 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 deixa Deixa, deixa Já vim, já vim Matei Vitória, galera 6 a 2, pai Olha lá, última morte é minha Deu uma deslizada Não, só abaixei E depois dei uma rajada no coco Foi mais pro ombro Tá aí, galera Nice game Mais uma partida Desbagar no like Inscreva-se no canal É nóis E até Até a próxima Mentira, rapaz Vamos ver o placar do jogo Rapaz Não sai daí, não Bora ver como ficou o placar do Jeff Não esquece, galera Clica no joinha Compartilha o vídeo com os amigos Se for novo no canal Inscreva-se, meu parceiro E tá aí, galera Placa final Quer dizer Vitória, né E agora vamos dar uma conferidazinha aqui No placar final Do game Ficamos em primeiro MVP De respeito Vem uma bagaceirazinha ali Paraladinha aqui Pá Coloca aqui no placar final Pronto Freg ficou de 24 barra 1 Número feio, hein Ficando por aqui Até a próxima Tchau